Bom, recentemente eu passei ali na Avenida Hernani Pires Domingues e não somente eu, mas vários vereadores aqui foram participantes das indicações para melhorar aquela via, naquele trecho onde existiam vários capotamentos. O tempo passou, e não faz muito tempo, buracos invadindo especialmente aquele pedaço ali na Avenida Hernani Pires Domingues. E aí eu fui fazer um registro, uma live, inclusive Peixão estava lá também para batalhar ali naquele trecho. O que acontece? Houve quase que um acidente de um motociclista. Eu gostaria de colocar, que colocasse o trecho aí da live que a gente fez, por gentileza. Uma olhadinha aqui especial. Então, para a gente encerrar, pessoal, infelizmente, mais uma dor de cabeça. Eu sei que a chuva provoca buracos, eu sei que a chuva provoca destruição, mas seria, talvez assim, até levando a minha parte falar, se é coincidência ou não. O asfalto velho não tem buraco, dessa parte aqui, e o asfalto novo, onde recentemente fizeram uma obra, que custou quase aí um milhão de reais, cheio de buraco e o asfalto ali, derretendo nas laterais. Então, fica aqui o meu pedido, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Aí, ó lá, ó, 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 ó. Flagrante agora aqui, ó. Como que vai passar o carro, uma moto, naquela situação? Tá? Ó, dá só uma olhadinha. Eu até nem queria ter filmado, porque tá mostrando as placas, até com perdão aí dos motores que estão passando, a gente tá fazendo a transmissão ao vivo, mas é isso aí, mostrar a realidade enfrentada pelos rio pretensos. Moradores daqui do São Jorge, Parque do Sol, Gizete, Eldorado, toda a galera aqui dessa região, infelizmente, passando aqui, ó, por isso, ó. Tem que ser motorista de rali, viu? É, tem que ser motorista, piloto de rali. Aqui, no caso, é piloto rali dos ralados, porque se a pessoa tiver de moto aqui, ela não... É, imagina a noite, chovendo, tá? Vamos observar, só pra gente encerrar. Ó, o caminhão passa tranquilamente. Agora, olha lá, olha lá, dá uma olhadinha naquele motociclista. Quase que caiu. Gente, pelo amor de Deus... Tá bom aí, tá bom. É, olha aí, ó, o que que tá. Transmissão ao vivo é terrível, porque faz ao vivo. Eu falei, tô relembrando os tempos de reportagem, né? Uma certa saudade, mas o ruim do ao vivo é esse aí, porque o motoqueiro aqui não dá pra ver ali, né? Ah? O vereador, você tá na Record? Aí eu acho que é um pouquinho ali, reportagem, né? E o motoqueiro quase que ele se acidentou naquelas panelas ali. Aí, com muita, né, dedicação aqui, todo mundo fazendo aí o seu trabalho, a gente ali recebendo os pedidos dos moradores, protocolamos a indicação, a gente viu aquele motoqueiro ali, e fora que eu registrei ao vivo. A gente não sabe se outros acidentes ocorreram, se alguém teve algum prejuízo. Mas, quando a gente pede, a gente exige em nome dos moradores, a gente vai lá, bate pesado, mas na hora de agradecer, o que que a gente faz? Agradece. Coloca a foto, por gentileza, o que que ocorreu aí depois. Aí foram lá tapar os buracos. Então, na hora de pedir, a gente, né, faz a nossa, nosso papel aqui, mas na hora de agradecer, a mesma coisa. Então, graças a Deus, agradeço aí, prefeito, secretário, que foram lá. E a gente tem outros pedidos além disso, mas eu sei que tudo é gradativo. E, só mais um minuto, presidente? Só mais um minuto. Pronto, só para encerrar, hoje eu estive lá no Jardim Gabriela, juntamente aí com o coronel Jean Charles, o Odélio Chaves também, né, os vereadores, os representantes lá, lá na Escola Azizo. Foi, assim, muito importante ali verificar que vai ser feita aí uma manutenção, uma reforma, ampliação. E é o bairro, viu, Peixão? Me lembrei de você, viu, Peixão? O Jardim Gabriela ali, quando a gente passa a infância, enfim, cresce, a gente sabe, né, ali das particularidades que tem o bairro, a região em si. E fiquei muito contente de saber que vai ser feito algo ali em prol da população, não só do Jardim Gabriela, mas dos moradores em geral, porque tem moradores de outros bairros que têm suas crianças ali, né, os pais, mães, que estão matriculados ali naquela escola Azizo. Então, agradecer aí mais um pedido que nós fizemos em nome dos moradores. Muito obrigado, presidente, uma boa tarde a todos.